E aí galera, ó, e pra estrear a nova misteira, vamos de misto. E lembra que a gente tinha comprado Doritos? Então, vamos ao Doritos no misto. Vem comigo! O primeiro ingrediente, obviamente, como eu já falei, vai ser o Doritos. O segundo vai ser o pão, porque nós faz misto sem pão, né? Logo em seguida já vem o peito de peru e o queijo mussarela. A máquina tinha que fazer barulho agora, né? Tava o tempo todo em silêncio, só foi começar a gravar o vídeo. Pã, 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 pã. Incrível, né? Pra finalizar, só falta manteiga. Lembra do macete d'água? Vamos a ele. A primeira fatia do pão, que quase ninguém gosta, vamos botar na misteirinha, ó. Pequenininha. A aposentadora é a maior. Você aperta aqui, isso aqui você puxa. Aí você sobe. Ó, limpinha. Vamos botar aqui, ó, os pães. Dá até dor. De tão limpinha que tá. Vamos lá, galera. Botar o peito de peru aqui, ó. Escreva aí na sua cidade qual que tá o preço do queijo mussarela. Botar o queijo aqui, ó. E agora vamos pro nosso ingrediente principal. Pegar o Doritos. E é só espalhar. Lembra do vídeo passado que eu mostrei eu fazendo misto de Doritos? Ó, que bonito. Agora, ó, é só a gente fechar. Fechou? Ó, galera, a manteiga já tá derretida. Só passar aqui, ó. Dessa vez com a ferramenta certa. Que teve um vídeo aí que eu fui fazer, passar a manteiga no pão, passei com um garfo. Já viu isso? Meu Deus! Passei dos dois lados. Agora é só a gente fechar. Enfim, né? Bora lá fechar a nossa esteirinha, ó. Beleza, ó. Tá na tomada. Agora é só esperar, galera. Volto quando já estiver pronto. Como é que ficou? Ó o cheiro que tá exalando. Meu Deus, que delícia. Vamos tirar daqui agora, hein? E é isso, galera. O misto ficou assim, ó. Bonito demais. Dá uma mordida aqui com vocês, ó. Sensacional, galera. Ficou uma delícia. E a misteira nova tá aprovada. Vale a pena. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha gostado e que esteja bem. Falou! Tchau, tchau, tchau.